Vamos lá, no clima gente! Se acaso você diz, que sonho de ser feliz, vê se fala sério! Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar. Eu sei aquilo que eu sempre quis, e se acaso você diz, que sonho de ser feliz, vê se fala sério! Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Então eu me desciada! Se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água, Tance o chote da alegria! Se afogando em agonia, contra a tempestade em opo d'água, Tance o chotez em copo d'água e fazogando em Laurent! Veja aqui, olha, vaga! É uma nota epessante, largo das regardless! Obrigado.